Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula do meu canal. Nessa aula eu vou estar mostrando para vocês como ativar a integração do PHP com o MySQL, porque a gente teve um erro na aula passada que foi problema, falando que ele não conseguia interpretar o comando. Antes de iniciar essa videoaula, quero que você se inscreva no canal, ative o sininho e deixe o seu comentário. O que você vai ter que fazer? Você vai ter que ir no diretório de instalação do seu PHP. No diretório de instalação do seu PHP, você vai ter que procurar um arquivo chamado php.in. No php.in, você vai ter que abrir ele em qualquer editor de texto. Eu vou abrir com o code mesmo aqui. Abrindo ele com o code, você vai procurar nele, você vai dar um ctrl f e você vai procurar o mysqli. Você vai procurar para liberar a extensão. O que você vai fazer aqui então? Você vai procurar essa linha aqui. No meu é a linha 921. O que é isso daqui, essa liberação? São os módulos, são as extensões do PHP. Essas extensões para a economia de recursos vêm desabilitadas. Vêm desabilitadas. Então perceba que tem um monte de extensão que está desabilitada. Como que eu sei que está desabilitada? Ele está com esse ponto e vírgula aqui no começo. Esse ponto e vírgula quer dizer que ele está desabilitado. Então o que eu vou fazer? Eu vou, por exemplo, tirar o ponto e vírgula do mysqli. E vou salvar o phpni. Só de fazer isso, eu já estou ativando o módulo mysqli. Ok? Agora o que eu vou fazer? Eu vou startar novamente o servidor aqui. Sempre que você mexer com o arquivo de configuração, é bom você reinicializar o servidor para ele conseguir pegar a atualização mais atual que você fez. Ok? Agora o que eu vou fazer? Agora eu vou rodar esse arquivo aqui. Certo. Vamos agora rodar para ver o que vai acontecer. Então eu vou vir aqui. Local host barra configuração ponto php. Tá. Ele mudou o erro agora. Agora ele reconheceu o comando mysqli. ok? Ele conseguiu reconhecer o comando. Tá. Só que ele falou agora que o método de autenticação que eu estou utilizando é um método desconhecido pelo cliente. Ok? Tá. Então isso aí agora é um outro. Então ele conseguiu conectar, mas ele não conseguiu autenticar por causa do método de autenticação que eu usei. Então agora eu vou resolver esse problema em uma outra aula. Beleza pessoal? É isso. Abraços. Até a próxima.